Qual é o seu maior medo? O que mais temes? O que te traz intranquilidade, o que te traz preocupação na tua vida? Vivemos num momento que estamos passando por uma situação muito difícil, principalmente aqui no nosso país, onde as decisões que devem ser tomadas devem ser as mais certas possíveis, com certeza. Tudo deve ser buscado, essas orientações, no Criador. Assim como Davi fazia, assim como Saúl fez também, eles buscavam as orientações do Criador. E a gente percebe que quando um deles, por exemplo, se desviou do caminho e foi buscar, através da sua vontade, da sua soberba, a solução para os seus problemas, novamente ele se afastou do Criador. E o medo, e as coisas ruins, e todas as inseguranças, e nada começou a dar certo. Então hoje nós vivemos um clima, por que não dizer de medo? Porque nós não sabemos qual é o nosso futuro, nós não sabemos as nossas certezas, nós não temos definição ainda dos nossos caminhos. Porque está um momento meio turbulento, eu não quero e nunca vou entrar nesses assuntos políticos, não cabe a mim fazer análise dessas coisas, porque meu canal não é para isso, meu canal é somente para mensagens positivas, é realmente um momento que você tira, que você está aí trabalhando no comércio, você que está na lavoura, você que está dirigindo seu caminhão, você que está passeando, você que está nessa hora tirou um momento para descansar, você que está na lavoura, você que está na lavoura, você que está na lavoura, você que é músico, enfim, todos vocês, pessoas maravilhosas, irmãos e irmãs que fazem parte desse canal, a minha vontade, meu intuito, meu desejo é trazer para o canal, para esse espaço que me é permitido e do qual eu sinto muita alegria, muita felicidade, quando eu visito e olho os comentários e vejo que você está presente ali, muito obrigado, eu sei o quanto é difícil, hoje nós vivemos num mundo, como eu disse, de tantas coisas, nós não sabemos o que fazer por primeiro, então nós não dedicamos muito tempo para ouvir mensagens, nos dedicarmos a assistir outras coisas e muito menos nós estarmos em contato com aquilo que é nosso GPS, que é a nossa bússola, que é a palavra do Senhor, então nós vivemos realmente num mundo de muito medo, de muitas dificuldades, de muito sofrimento, quantas pessoas passando por momentos difíceis, não sabem o que fazer e daí é preciso trazer essa mensagem de força, de fé, de esperança, de entrega, de confiança, porque quando estou aqui olhando o texto sagrado, diz aqui, não temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu criador, eu te fortaleço e venho em teu socorro e te cuido, te amparo com minha destra vitoriosa e continua a palavra do Senhor dizendo, vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem, em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti então aqui é uma palavra muito forte, porque às vezes tu assume certas posições, tu assume certos segmentos da tua vida e você, a gente tem visto muito, hoje em dia até para professar a palavra do Senhor em certos países está muito difícil tem lugares que nem a Bíblia Sagrada pode ser usada, pelo que eu tenho ouvido então, pergunto, qual é o teu medo, do que realmente tu temes, para quem tu tem voltado o teu olhar para quem tu tem buscado o teu amparo, o teu socorro, pois é, você continua ainda esperando e buscando no homem as soluções e as respostas das tuas perguntas e o que diz o profeta Jeremias lá em capítulo 17, versículo 5, se eu não estou enganado, se eu errei, se eu me desculpem que às vezes eu me esqueço, mas ele diz, maldito o homem que acredita no homem então nós temos que voltar e olhar e ter nosso pensamento voltado para o Senhor as pessoas muitas vezes, eu sei que muitos começam a ver o vídeo, a pouco param de ver o vídeo porque não gostam que se fala nisso, mas a palavra diz isso a verdade vem do Criador, é Ele que nos mostra o caminho Ele que nos garante a segurança da nossa vida, no sentido de buscarmos sempre estarmos o nosso farol apontado e ligado para o caminho que é certo não adianta você ter uma luz forte e estar andando em caminhos escuros que não sabem para onde vão te levar não adianta você ficar com medo dos labirintos se você não deixou uma corda de esperança atada na entrada para você saber depois voltar que essa corda se chama o Senhor e aí, de mais adiante o Criador nos fala nos fala na sua palavra, meu irmão, minha irmã pois eu, o Senhor eu te seguro pela mão e te digo nada temas não tenhas medo eu venho em teu auxílio eu venho em teu socorro então veja bem como é forte essa palavra por que eu trago essa mensagem para nós refletirmos? porque às vezes nós estamos nos dedicando e nos preocupamos muito com aquilo que o humano diz com aquilo que o humano decide com aquilo que o humano resolve colocar em prática na sua vida na vida de todo mundo, na nossa vida de acordo com as informações que nós estamos tendo de acordo com aquilo que a gente tem muitas vezes assistimos canais de televisão que não nos acrescentam nada no meu modo de pensar não nos ajudam a nos edificar todas as vezes eu venho aqui falar a mesma frase edificar é colocar tijolo por tijolo de conhecimento dentro de nós para nós formarmos dentro de nós a nossa casa espiritual para que a gente possa realmente ter amparo, ter segurança com o auxílio do Senhor repousarmos ali dentro nós fazermos esse encontro com nós mesmos buscar o nosso autoconhecimento o que é autoconhecimento? é voltarmos voltarmos para nós mesmos entrarmos em contato com nós mesmos saber quem é que habita ali dentro da nossa alma é o mundo é o Senhor criador dos céus e da terra e depois num salmo o salmista diz esperei no criador com toda a confiança ele se inclinou para mim ouviu meus brados tirou-me numa fossa mortal e assentou-me os meus pés numa rocha firme e pôs nos meus lábios um novo cântico um hino de glória do nosso criador então diz continua dizendo que feliz quem é que é feliz? feliz o homem feliz é a pessoa que coloca sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas então continua sendo essas palavras maravilhosas do qual a gente fica né muitas vezes andando e fazendo e seguindo a vontade daqueles que que querem direcionar e dar luz e rumo ao nosso coração e esquecemos de nós e vamos recusando aquele que realmente é na verdade o Senhor da nossa vida eu sei que para muitos hoje é é incompreensível isso que eu estou falando mas com o tempo com o passar do tempo com o andar da carroça essas abóboras mal acomodadas vão se ajeitando e as pessoas vão tendo esse verdadeiro entendimento para quem né nós devemos buscar nosso auxílio nossa proteção e a quem nós devemos glorificar dar glórias ao criador né dar atenção para a sua palavra sei que muitas vezes não vai ser fácil vai ser difícil como é difícil fazer essa caminhada de retorno quantas vezes onde muitas vezes nós seguimos um caminho errado ditado pelas regras e as normas que o mundo estabeleceu mas é difícil sim fazer esse retorno mas a certeza que o Senhor não nos desampara a certeza de que não devemos temer porque diz lá em Isaías 41 10 né diz não temas pois eu estou contigo então fica essa pergunta será que esse temor esse medo que nós temos é ou não é uma falta uma ausência de crer de acreditar de colocar nossa confiança nossa esperança nosso amor a nossa vida nas mãos do Senhor fica aqui essa pergunta como é que você tem direcionado a sua vida a quem você tem entregue os seus pensamentos o que que você está fazendo para você se tornar realmente uma pessoa que tenha os planos né do coração onde a vontade do Senhor se realiza tá bom meu amigo meu amigo minha amiga meu irmão minha irmã muito obrigado por você fazer parte aqui do canal fique sempre na paz